Salve galera, beleza? Duplas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez galera, finalmente aí chegou as novas peças, no caso as primeiras peças aqui do meu PC Gamer, tá galera? Muito obrigado, e antes de começar o vídeo, a cada um de vocês aqui que acompanha o canal, desde os mil, desde os 100 inscritos, tá galera? E graças a vocês aí, que sempre apoiam o canal, e a força de vontade, tá galera? Nunca desista dos seus sonhos, tá? Que você vai conseguir, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, este é o gabinete, tá? São as primeiras peças, eu ainda não vou conseguir jogar ainda, tá? Mas, mano, só de receber esse computador, eu comprei na Kabum, tá galera? Todas essas peças, são quatro peças no total aqui. Eu vou fazer, tipo, essa review aqui com vocês, tá? A caixa, mano, eu estou ansiosíssimo aqui esperando chegar, tá? A caixa é bem embaladinha aqui, tranquilo, deixa eu colocar aqui, ó. RGB e tudo mais, certo? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui, aqui eu acho que é, tipo, está vendo bem embaladinho. A gente vai abrir isso daqui para ver como é que é dentro. Estou bem, bem empolgado mesmo para poder ver como é que é esse gabinete aqui, tá? E a outra caixa que eu comprei, ó, que veio o restante das coisas, ela está aqui, ó, que é os outros itens, né? Que eu comprei o gabinete, comprei também... Deixa eu colocar isso para cá. Comprei o water cooler, comprei as vintoinhas e comprei também... Vamos ver aqui agora, tá? Vou tomar uma aguinha aqui antes. Caraca que o meu primo me deu de aniversário, hein? Meu primo e minha prima. Muito bom. Sempre tomar água, tá, cara? Principalmente. E aqui a gente vai fazer... O querido... É um box, né? Que fala. Eu acho que é assim. Vamos abrir aqui, tá? A caixa é bem padrão mesmo, né? Tipo... Só com... As coisas, eu não sei nem para onde que eu vou começar aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Eu acho que eu estou olhando pelo espelho ali, ó. Aqui, ó. Ó os cavalachos. Canivete. Eu não sei se pode me mostrar isso. Não acho que pode me mostrar no YouTube. Isso aqui é canivete quando eu... Eu pescava. Eu usava esse canivete aqui para... Para limpar o peixe. Muito bom. Vamos tirar por aqui. Cuidado. Vai, cara. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando não abra aqui. Cuidado, frágil. Tá, tá dizendo aqui que é frágil. Tipo, sempre tem um negócio de cuidado não abre aqui. Opa. Olha lá. Esse canivete aqui está bem para cortar peixe mesmo, viu? Porque... Ai, cara. Vamos já abrir aqui. Cuidado. Pera. Vamos colocar esse aqui. Esse aqui está tão velho, mano. Eu tinha 14 anos quando eu peguei esse canivete aqui, tá? É o seguinte, né, mano? Já que eu estou com ele... Vou colocar aqui. Opa. Galera, muito obrigado mesmo, tá? As outras peças, agora, eu vou comprando aos poucos, tá? Essa daqui eu aproveitei uma promoção lá da Kabum. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu ver se dá para vocês... Deixa eu colocar ele para cá. Se dá para eu ajeitar a câmera e vocês verem como que é por dentro, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai dar meio certo. Abaixar um pouco a câmera aqui, tá, galera? Opa. Acho que vocês conseguem ver, né? Eu estou sem óculos. Deixa eu colocar o óculos aqui. Ó. Eita, esse estilo dela, moleque. Acho que dá para vocês verem bem. A minha cadeirinha aqui, ó. Futuramente, vai ter uma cadeira gamer. É, mano. Eu vou comprar tudo aos pouquinhos, tá, galera? Dos pouquinhos. Ou então, aqui. Ó. Consegue ver? Ah, é que tá. Vamos colocar essas coisas de lado por enquanto, tá? Nossa, moleque. Olha. Vamos tirar todas essas coisas aqui. Esses plastiquinhos. Olha, vocês estão vendo a minha cara aqui. Deixa eu ficar na minha cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos colocar aqui de volta. Opa. Vocês estão vendo que tem dentro da caixa. Olha aqui, cadê? Aqui, acho que dá para ver bem, né? As ventrinhas. Deixa eu colocar para trás isso aqui. Certo? Aqui tem... Deixa eu tirar esses outros plásticos. Vamos tirar primeiro esse, ó. Vamos tirar esse aqui. Tá? Deixa eu aumentar um pouco o celular aqui. Peraí, tá? Opa. Aí. Aqui sim, eu acho que dá para ver melhor, né? Aqui é a caixa do... Do watercooler. Muito bom. Hidro, né? Ele é... Um cooler muito bom. Tá? Aqui tem as especificações dele. Mano, esse daqui é muito legal, tá? Vamos deixar ele aqui por enquanto. Já, já a gente abre. Certo? E aqui é a fonte. Moleque, que fonte pesada essa, tá? Essa fonte aqui é pesada, mano. Caraca. Ó, maluco. A TX Power. 650. Mano, muito boa, tá? Vamos já clicar aqui que tem as informações e tudo mais. Eu vou deixar na descrição aí, tá? O link para você poder estar... Nossa, mano. Que da hora. Para você poder estar... É... Se vocês quiserem comprar essa daqui. Essa é a configuração do meu PC Gamer, tá? E aqui são os fãs, né? Os... As ventoinhas que eu vou colocar... Maluco. Já vamos abrir isso aqui? Veio 5. Certo? Vou colocar aqui. A minha camisa é toda caindo aqui. Tá gravando pelado, caramba. Beleza. Vamos já tirar aqui com todo o cuidado do mundo. Pera, 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 pera. Vamos fazer um barato... Opa, já caiu um negócio aqui. São os parafusos, tá? Vamos já retirar com cuidado. Opa. Opa. Com cuidado, você tá quebrando tudo. Aí, perfeito. Ó. Olha isso. Maluco. Grandão, cara. Deixa eu tirar. Vai, sai, sai, sai. Não tá querendo sair, não. Sai, 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 sai. Eita, que boniteza, rapaz. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí, ó. Esse aqui vai ser as ventoinhas. Maluco, parece ser grandão, mano. Mas tá certo, tá? Não, é grandão mesmo. Agora, vamos deixar essas coisas aqui. E eu vou... Vamos abrir agora o gabinete, tá? Gabinete aqui. Essas coisas já vamos tirar. Eita, pega. Aqui o gabinete. Perfeito. Vou pegar aqui o nosso canivete. Deixa eu posicionar um pouco mais a câmera aqui. Beleza? E vamos abrir. Mesma maneira que a gente fez ali, ó. Corta aqui do lado. Corta aqui do outro. Certo? Vamos tomar cuidado aqui pra não... Opa. Garoto, pra não... Verificar nada. Certo? Ah, caraca. Que legal. Deixa eu fechar esse negócio que não fecha. Vai, fecha. Vai, fecha. Ah, que legal. Muito bom. Vamos já ver aqui. Ah, tá. Pega, mano. Cara, eu tô com o meu canal do YouTube aqui, ó. Verificando o canal do YouTube aqui. Manualzinho, tá? Do... Do... Do gabinete. Beleza? Explicando como é que coloca as coisas. Tudo bem detalhadamente aqui, tá? Tranquilo? Deixa aqui de canto. E aqui veio o... As proteções, tá? Do gabinete. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu tirei da maneira certa, né? Vamos ver se... Puxando ele assim... Não, assim não dá, tá, galera? Então deixa eu colocar essas coisas aqui, ó. Colocar pra cá. O cooler. E a fonte. Deixa eu colocar pra cá. Depois a gente abre elas. Beleza? Vou posicionar aqui. Agora tem que tomar um certo cuidado. Tá, galera? Vou colocar aqui que aí eu... Eu tenho uma visão. Acho que aqui mesmo dá pra tirar. Eita, pega. Aí. Aí, beleza. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Vamos. Corta. Aí, vai ser mais fácil. Peguei aqui na visão. Tomando aquele cuidado. Caramba. O gabinete é grande, hein? Caixa mesmo. O gabinete. Nada demais. Não tinha que vir mais nada, né? E esse aqui, galera, ó. O gabinete. Deixa eu colocar aqui de novo. Certo? E aqui está o nosso gabinete. Aí, ó. Estela com a parte de... Do lado. Esse aqui é o vidro temperado, tá? Parece que ele está... É o contrário, né? Vamos levantar ele aqui. Certo? Estão conseguindo ver bem aí? Acho que sim, né? Vamos tirar essa parte de cima. Aqui é o plástico. Vamos ver a parte de baixo. Espera aí. Vamos ver aqui. Perfeito. E aqui está o nosso gabinete. Vamos cortar aqui, porque é justamente... Tem a parte de baixo aqui, ó. Deu plástico, tá? Maluco! Olha a diferença desse gabinete, galera. Olha o PC que eu uso. Olha a arte que é maluco. Eu estou me sentindo um gamer já agora, já, hein? Tirar tudo aqui. Perfeito. Mano, olha a diferença do meu gabinete. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Esse meu gabinete. Né? Enorme. Aqui é a parte de cima, ó. Aqui é pra cá. Tá vendo? A parte de cima aqui com as... Entradas USB. A tela aqui em cima. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui é o gabinete. Ó. Nossa, muito bonito, cara. Muito bonito, hein? Aqui as entradas. Fone, microfone. Ligar, desliga. Muito bom. A telinha assim, ó. Caraca. Que impressionante. Parece de um mima, mano. Olha. Que bonito. Aqui é a parte traseira, tá, cara? A fonte vem aqui embaixo. Certo? Aqui o... E a parte de dentro que a gente veio agora. Vidro temperado, tá, cara? Só não sei como é que abre esse vidro aqui ainda. Ah, tem os... Tem os baratos aqui, ó. Pra gente poder... Ah, mas é parafusado, tá? Caramba, mano. Que muito louco, ó. Que muito louco. Deixa eu... Desparafusar aqui. E já volto com vocês. Beleza, galera? Tirei aqui, ó. Toma cuidado, tá? Na hora que você tira aqui, ele se solta. Quase foi para o chão aqui o vidro temperado. Tá ali bem assim, ó. Na hora que você disparafusar, ele já solta. Opa! Falei, toma cuidado, tá, galera? Deixa eu colocar esse vidro aqui, ó. Temperado, bonito, tá? Deixa eu colocar para cá. Galera, ele é aqui por dentro. Mano, que bonito, cara. Olha como é que ele é por dentro, tá, galera? Não sei se dá para vocês verem bem aqui. Deixa eu colocar ele para cá. Olha a capnete, como é que ele é por dentro. Olha, acho que dá para ver bem, né? Certo? E aqui na frente vai as ventoinhas, ó. Aqui na frente vai as ventoinhas, beleza? Aqui vai três. Eu coupei cinco no total. Então vai ter que caber tudo aqui. Beleza? Então aqui, gabinete. Muito bom. Levinho, prático. Agora vamos ver os outros itens que vieram aqui, ó. Muito bom. O water cooler. Deixa eu abrir aqui. Colocar lá perto de cima. Espera aí que a minha filha bate. Aqui é cheio. Por enquanto eu vou deixar o meu gabinete aqui, tá, galera? Vou deixar tudo bonitinho depois. Vou aí embalar tudo de novo, tá? Vou deixar o meu gabinete aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Qualquer coisa dá pra eu pôr no clássico. Porque até eu comprar os outros equipamentos, esse daqui vai ter que ficar guardado, né? Deixa eu deixar aqui embaixo por enquanto. Deixa eu abrir o meu gabinete aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Opa. Opa. Aqui. Achei, achei. Só puxar. Só puxar aqui, beleza? Aqui tem o manual. Eita, nois. E aqui está a nossa fonte, cara. Maluco. Chique no último. Aqui os parafusos. Tá? Posso perder os parafusos. Maluco. Tudo por enquanto. O watercooler, né? Não é a fonte. O watercooler. Acho que ele fica embaixo. Esse aqui é bonito, hein? Esse aqui é bonito. Esse vai ser um PCzão, tá, galera? Esse vai ser o senhor PC. Aí, ó. Watercooler. Corsico. Bonito, hein? Ah, rapaz. Ó. Muito bom. Vamos ver como é que eu vou montar esse aqui. Pelo menos como é que eu vou montar esse aqui. Vou deixar isso no cantinho aqui. Depois eu vou acertar. E essa aqui é a fonte. Vamos abrir a fonte. E o plástico é normal mesmo. No lugar. Cuidado com facas, tá? Mais com canivete assim que nem o meu. Opa. Canivete de cortar peixe. Fechou. E a fonte Pesada, tá, galera? Bem pesada essa fonte Ó, caraca, mano Que interessante, hein, galera? Aqui o manual, muito importante Aqui os cabos Nossa, aqui um monte de cabo Essenciais pra gente poder tá utilizando E essa fonte eu não vou nem tirar ela daqui não, tá, galera? Ela tá bem empolhadinha aqui, ó E essa é a nossa fonte Pesada, tá, galera? Pesada mesmo, bonita Ó os cabos, os cabeação dela aqui, ó Tá? Vou deixar ela aqui Essa fonte aqui é o V-Power, tá? Ela desse jeito aqui, ó, tá? Então, galera, mano, muito obrigado mesmo aí Todo mundo, tá? A ajuda de todos vocês aí Finalmente a gente conquistou aí As primeiras peças do computador Tá? Mano, obrigado mesmo de coração Todos os membros Todas as pessoas que assistem aqui Compartilham Obrigado mesmo Essa conquista aqui é graças a todos vocês aí Grande salve pra geral, tá? Em breve aí eu vou tá montando esse PC Quando vier as novas peças Aqui eu vou fazer uma review Também mostrando pra vocês, tá? Então se chegou no canal através desse vídeo É que já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder nenhuma novidade Compartilha com seu amigo, tá? Se você quiser ajudar e ser de membro Tem as opções aí do TikTok Kawaii também Pra você poder tá ganhando dinheiro E ajuda aqui o canal, tá? E se não puder também Só assista os vídeos, mano Me ajuda muito, beleza? Caraca, mano Muito legal mesmo Todas essas coisas aqui Não vejo a hora de você poder tá gravando Pra vocês aqui Jogando nessas configurações aqui Beleza? Então tamo junto Obrigado mesmo a todo mundo Um grande abraço E fui! Tchau Tchau